Olha, eu tava pensando aqui, já que suas coisas estão acabando, né, realmente... É o último dia. É o último dia, praticamente. Minha mãe já começa toda a rotina, acordar cedo, ir pra escola. Ai, eu não aguento mais, mãe. Eu queria aproveitar, sabe? Ô, último dia de férias. Vai ser bem legal. Eu tava pensando, o que dá a gente ir pra Levitopia? A gente pode se divertir lá. O que você acha, Bia? Nossa, boa ideia. Hum, ia ser ótimo, né? Eu adorei a ideia. E a gente pode fazer? Claro. É sério? Uhum. Então a gente pode arrumar essas coisas? A gente só vai ficar um dia, né? Bate e volta. Tem que ser rápido. Tem que arrumar muito rápido, meninas. Pode deixar que eu vou fazer tudo rápido. Vamos lá, Bia. Eu vou arrumar minhas coisas. Você vai pegar alguma coisinha? Ou você não vai pegar nada? Tipo, muita, muita coisa. Eu vou pegar pouca coisa. Ah, outra já foi embora. Ah, tá falando comigo? Tava, né, menina? Ah, tá. Tá precisando de estar falando com a mamãe. Mas eu vou pegar, uai. Vou pegar uma viagem. É porque é só um dia. Então não pega tanta coisa. Se você pegar tanta coisa, deixa um espacinho pra eu colocar algumas coisinhas pra mim. Pra que comida? Não tem comida, Bia. Não, né? Eu quero comer na hora do avião, né? Deu. Ah, acho que não. Ah, já desceu. Pode sim. Agora, deixa eu ir lá. Deixa eu ver. Ó, eu não vou pegar tanta coisa. Eu acho que eu só vou pegar minha roupa. Eu, né? É o essencial que eu preciso. Vou pegar... Não vou pegar muita coisa. Porque, tipo, um dia eu só vou levar uma roupa. Ô, mãe, a gente vai pra parque aquático de alguma coisa do tipo? Sim, claro. Então, ótimo. Obrigada. Eu vou aproveitar. Tá bom. Então eu vou pegar biquíni também. Acho que vou pegar uns dois na reserva, caso alguma coisa aconteça. Porque a última vez eu derrubei comida no meu biquíni. Meu biquíni ficou manchado. Eu tive que usar assim mesmo. Porque eu só levei um. Agora, ó, tem que ser esperto. Tem que pensar bem. Pronto, mãe. Já peguei minhas coisas. Ótimo. Cadê sua irmã? Eu acho que tá mais. Já peguei as minhas coisas. Pegou tudo? Ótimo. Ai, que ótimo. Vamos lá, gente. Eu tô ansiosa. Que momento bom. Meu Deus. Ai, gente. Eu tô ansiosa. Só que amanhã já começa as aulas. Que bom que a gente comprou o nosso material. É, a gente já comprou tudo. E o meu material já tá organizado. Só que, ó, hoje a gente tem que aproveitar. Porque é o último dia de aula, entendeu? A gente tem que aproveitar. A gente tem que nadar. A gente vai no parque aquático ou na praia? Vamos na praia? Parque aquático tem ali do lado. A gente pode ir na praia. Praia de lá é bem melhor. Com certeza. Pra mim, ótimo. É praia ou parque aquático? Praia. Praia, praia. Ah, tá. Quer saber, é bom. Ou a gente também pode ir lá no parque aquático. A gente pode fazer um monte de coisa. E, ó, eu tenho certeza que a gente vai aproveitar muito. Não, acho que é parque, não. Vamos pra praia. É porque faz tanto tempo que a gente não vai. A gente pode ver, Bia. A gente vai vendo o que a gente vai fazer. Ó, eu sei que tem um lugar lá em Live Topia que é simplesmente delicioso pra comer. Lá tem tudo, meninas. Nossa, eu lembro que tem um bolinho lá que é surreal de delicioso. Por mim, eu traria aqui pra Blue Haven. Só que não tem como comprar todos, né? Então, fazer o que, meninas? Fazer o que? Mas, ó, mãe, acelera. Coloca na velocidade máxima. É o último dia de férias. Eu acho que antes eu falei o último dia de aula. Eu não falei? Não. Eu acho que em algum momento eu acabei falando o último dia de aula. Mas é o último dia das férias. A gente tem que aproveitar esse último dia. Já, já começam as aulas. A gente estuda, prova isso, isso, aquilo. É, né? Ai, ai. Só sei que eu quero ir pra Live Topia logo, viu? Eu também. Mãe, coloca na velocidade máxima. Então, acelera aí. Bota uma turba. Vamos. Esse é o lugar que a gente vai ficar, mãe. Olha que espaçoso. Olha essa cozinha. Mas, gente, só vai ficar um dia aqui, né, mãe? É, por isso que a gente já tem que começar a se arrumar, em aproveitar, na praia, se divertir, tá bom? Então, vamos, meninas. Peraí, só tô fazendo um mini tour por aqui. Nossa, quer saber? Esse aqui vai ser meu quarto. Eu já decidi meu quarto. Tá bom, meninas. Deixa eu ver. Não, eu quero esse, eu quero esse. Aqui é muito lindo. Ó, gente, eu vou me trocar e daqui a pouco a gente pode sair? Ah, claro, claro. Pode ser, então. Então, tá bom. E aí, vou me arrumar e eu tenho certeza que vai ser tudo incrível. Ai, olha, eu tô sentindo que isso vão ser umas boas férias. Além do mais, ó, a gente tem que aproveitar, porque é o último dia. E outro, a gente tem que aproveitar bastante, porque a gente vai voltar pra casa à noite. E amanhã, a gente ainda tem que acordar cedo e ter aula, sendo que ninguém quer. Pronto, gente, já tô pronta. Vem, meninas. Vamos embora. Tô indo, tô indo. Vem logo, Bia. Calma, tô indo também. Cadê a mamãe? Ah, ela tá ali. Oi, mãe. Você alugou outro carro, foi? Aê. Vem, meninas. Claro, né? É importante. Vambora? Óbvio, vamos lá. Pode acelerar, mãe. Bota ao máximo. Ué. Uh. Ô, mãe, mãe, mãe. Para aqui, para aqui, para aqui. Oxe, por quê? Porque, o que será que é isso aqui? Oxe, é mesmo. O que é isso? Será que é negócio de... Ah, aqui a gente toca. Mãe, tem uma fábrica de doces. Vamos pra lá? Ah, pera, aqui tá tocando alguma música. É, não, não se vai pra aqui, né, menina? Ah, tá. A gente vai de carro. Vamos ver, ó. Eu tenho um mapa, gente. Pera, deixa eu ver aqui. Tá bom. Ó, de acordo com o meu mapa, a gente tá um pouquinho longe. Isso. Mas, ó, acabei de ver. Ó, 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 pode ir. Vê o mapa, mãe. Vai reto. Isso, vai reto. Agora vira. Vira, né? Aham. Isso. É, agora vira de novo. Isso. Falei que eu tenho que lembrar agora onde era o meu mapa, certo? Agora vira. Vira, 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 mãe. É, vira. Mãe do céu. Isso. Meu Deus, filha. Isso, tá certo. Continua, pode continuar. Isso aqui. Isso aqui é fábrica de doce, mãe. Isso até é inglês. É, percebi. Que legal. Tem que arrumar a gente fazer doce? Eu não sei, viu? Aqui, ó. Ó, aqui tem como fazer. Deixa eu ver. Eu quero fazer um pirulito. Eu quero fazer de morango. Eu quero fazer o pirulito. E eu quero fazer... Ó, 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 gente. Vai vir pra cá, ó. Ó, a massa vem pra cá. Parece um cocô. Aí deixa eu ver. A gente clica aqui. Isso. Aí acho que é... Não sei pra onde vai agora. Ah, tá. Vai pra cá, ó. Ó, ó. Vai pra cá. Interage aqui também. Isso. Pera aí. Ah, que legal. Olha o tamanho disso. Meu Deus. Vamos ver o fermento, só pode. Aí vem pra cá e fica pronto. Ah, é porque eles colocam na caixa, mãe. Ah. Deixa eu ver. Legal, gente. Meu Deus. Meu Deus. Demais. É, ó. Tem como fazer outras coisas também. Pera, vamos ver, vamos ver. Ó, eu vou fazer agora. O que que tá fazendo aqui? Não sei também. Deixa eu ver. Ó, agora eu vou fazer M&M's de sabores sortidos. Ó, ó, ó. Ó, aqui. Ah. Ó, ó, tá indo pra lá. A gente tá indo pra cá, ó. Olha, é mesmo. Aí vai passar aqui. Olha, ó. Gente, eu acho que tem que ir pegando aqui, ó. Hum, senão fica... Vinga, a gente tem que ir pegando pra esvaziar. Hum, com certeza, filha. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, ó. Esse aqui são os outros, ó. Olha, o que que você tá fazendo? Ah, esses são os outros. Nossa. Eu tô segurando. Ah, que legal. Que legal. Gente, eu gostei de vir aqui nessa fabricante doces. E aí, meninas. Aqui é tão bonito, né? Que gostoso. É, tem muita coisa gostosa mesmo. Achei legal. É, gente, vamos embora. Vamos pra outro lugar? Vamos. A gente tem que continuar a nossa rota, né? Tem mesmo. Já tô indo pro carro. Ó, a gente tá indo também. Ó, a gente tá indo também. Vem rápido, vem rápido. Agora a gente tem que ir a outro lugar pra gente ir. Com certeza. Mãe, tem outro lugar pra ir. Dá ré, dá ré, dá ré, mãe. Dá ré? Ótimo. Então bora. Não, mãe, é ré. Ah, ré, isso. Ré. Isso, mãe. Dá ré, pode dar ré. Ré, ré, ré. Infinito? Não, aí ó, você para ali e você vira. Qual lado? Esquerda ou direita? Esquerda? Direita? Isso. O outro. Direita, ótimo. Esquerda, mãe. Esquerda, ok. Mãe, adorei que você trouxe a gente pra esse lugar de patinação. Uhum, é lindo, né? Olha isso daqui. Ai, adorei, ó, ó, ó. Mãe, eu tô afim de comer alguma coisa. Vamos daqui, meninas. Vamos comer. Vamos? Hum, tá bom, então. Então vem, meninas. Vamos lá. Tô morrendo de vontade. Eu só tenho que ver minha carteira, tá? Pra ver quanto eu tenho. Ai, eu quero um sorvete. O que a gente comer aqui? Não, aqui é lanche. Que delícia. Ô, mãe, pega o dinheiro. Eu tô afim de comer, assim, ó, bastante, sabe? Hum, claro, meninas. Vou pegar... Ixi. Cadê o meu dinheiro? Tá com alguém de vocês? Eu deixei... Não, vocês esqueceram em casa? Ixi, será que eu deixei lá? Ai, meu Deus, eu não acredito. Meninas, eu trouxe dinheiro. Eu acho que eu perdi. Ah, não, mãe. Eu não acredito, meninas. Tinha tudo ali. Todo o dinheiro tava ali. Ah, não. Não, 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 não. Você não fez isso, né, mãe? Ai, meu Deus do céu. Meninas, eu acho que eu fiz isso. Mãe, vamos procurar. Minha ajuda procurar. Vamos procurar, vamos procurar. Não tem nada aqui, nada. Mãe, aqui não tem absolutamente nada. Onde que você deixou pela última vez? Olha, eu tava aqui, ó, andando com ele. Mãe, você deve ter perdido. Mãe, e agora? O que a gente vai fazer? Meninas, a gente vai ter que ir pra casa e pegar o dinheiro que sobrou lá. Porque, infelizmente, eu não vou fazer. Fazer o quê, meninas? Desculpa mesmo, tá? Ah, então vamos pra lá. A gente já pode ir direto pra praia. O que vocês acham? Pra mim, tudo bem. Se vocês quiserem. Também. Pra mim tá de boa. Ai, a gente pode aproveitar até a hora da gente ir embora. Porque, ó, a noite a gente tem que ir embora. E aqui a gente só vai ficar com parte de diversão. Ia ser legal, ia. Mas vamos lá pra praia. Vamos. Vamos pra pra praia. Uhul, vamos rápido. E, nossa, essa parte aqui tá nevando. Só que parece neve artificial, nem tá frio. Parece comida. Aham. É uma loucura. É porque as coisas são meio que de comida, sabe? Queijo? Meu Deus, que difícil. Não, não é comida de verdade. Ah, tá. É tipo... Eles fingem e fingem a comida, entendeu? Dá pra entender? Sim, entendi tudo. Que bom, porque nem eu entendi. Vamos embora. Nem eu. Essa praia é muito bonita, né? É mesmo. Ó, ó, ó. Vem, vamos dar um tibumbinha. Três, dois, um. Uhul. Meu Deus, meninas. Já, vamos aproveitar muito. Mas pegou o cartão lá em casa? Eu vou lá pegar agora. Fiquem aí, tá? Tá bom, tá bom. Ô, ô, ô. É... Cadê a Bia? 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 Menina, onde você tá indo? Bia? Quem você tá indo pra aí, menina? Ô, Bia, Bia, Bia. Vem cá. Dirige, eu fico aqui. O quê? Dirige, eu fico aqui. Nossa, o que que vai acontecer? Nada. Você vai conseguir dirigir? Sabe? Tá bom. Isso, olha. Eu fico aqui atrás. Só aproveitar. Oh, uau. Ai, meu Deus do céu. Toma cuidado, viu? Eu não quero cair daqui. Tá bom. Você não vai cair, não. Ai, meu Deus. Bia? Ai, meu pezinho. O que foi? Bia? Eu caí, né? Eu fui me ajustar, só que acho que não deu muito certo. Bia, me espera. Meu Deus do céu, eu tô muito no fundo. Vem, dá ré, dá ré. É que o ré dele é muito ruim. Ai, meu Deus. Você tá presa aí? É, você tá presa ao contrário, né? Oi? Você tá saindo ao contrário, vem. Eu não, tô indo certo. Aê. Ai, nossa. Depois do somo d'água, acho que eu engoli uns 3 litros de água. É, essa água salgada ainda? É péssima, viu? Nem quero experimentar essa água ruim. Não, nem quero. O que é isso aqui? Vem, vem. Pera, pera, pera. Isso, para, né? Que depois do som que eu levei... Ai. Deixa eu ver. Uh! Que legal. Olha, ele vai subindo. Isso aqui faz o quê? Ah, cheguei aqui. Cheguei numa nuvem. O que que tem nessa nuvem? Nuvem? É, nuvem? Ah, não tem mais nada. Ah, como é dentro? Eu acho que eu nunca mais venho aqui. Vem agora você. A gente tá conhecendo lugares novos, né? Isso, isso mesmo. Vai, vai, vai ali. Eu vou aqui, ó. Tá bom. Deixa eu ver. Ó, ó, ó. Você vai ver como eu sou boa. Tá vendo? Ó, isso aqui, ó. Que é pilotar, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó, ó. Viu como eu sou boa? Nossa, muito boa. Cuidado para não cair e se afogar que nem eu, tá? Boa, né, amiga? Quer dizer, irmã? Isso. Vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Boa, nossa. Uau. Meu Deus, olha aqui. Você já viu isso aqui? Ou não? Vamos lá. Você quer ir para onde agora? Continuar, continuar. É, Bia. Meu Deus do céu. Bia, Bia, Bia. Ai, meu Deus. Pera, não sei nadar. Bia, você tá bem? Meu Deus. Ai, meu Deus. Você tá viva? Fica parada. Fica parada, garota. A outra ali morrer. Meu Deus do céu. A outra afogada. Cadê a menina? Bia, fica parada. Fica parada. Vem para cá. Vem rápido. Isso. Ai, me tira desse mar, por favor. Calma. Ué, o meu jodski foi embora. Ai, ele saiu fundado. Ah, meu Deus. Vambora, vambora, vambora. Ué, eu já disse que eu peguei. Sumiu o negócio. Ele afundou. Sério? Sim. Nossa. Ai, credo. Calma, calma, calma. Muito de trazendo. Isso. Foi, foi, foi. Ui. Calma, menina. Morre também não. Não é para tanto. Tá viva? Tá viva? Tá inteira? É, a gente inteira, 100% não tá bom. Ai, ai, ai. Tá inteirinho? É, é um pouquinho só. Então, ótimo. Ó, vamos aqui brincar na areia que eu acho que é mais seguro. Ó, ó, aqui ó, tem que ser, ó, expert. Ixi, não fui tão bem, pera. Ih, ó, tá indo bom, tá indo bom por enquanto. Uh, tô todos perfeitos. O meu, ah, o meu foi só um perfeito. Ó, dois perfeitos. E? Uh. Ó. Meu. Eita, você destruiu o seu. Pera, ó, vou mais um, ó. Eita, peraí que eu fui bom, não consegui perfeito. Ó, consegui um perfeito. Consegui outro perfeito. Consegui dois perfeitos, três perfeitos, quatro, não. Ó. Uh, dois leões. O quê? Não é leão, é coisas do faraó, entendeu? Do Egito, quer dizer. Não, eu fiz dois Egito também. Você fez Egito e eu também. Ai, peraí, 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 peraí que eu vou fazer de novo porque eu não gostei desse, não gostei desse. Calma. Também não. Ó, e eu construí? Ah, um Egito. Eu construí um louco. Ah, nossa, parece o toletinho dos cachorrinhos. Mas não sei o seu que fica lá na privada. Não, parece o seu, que nojo, porca. Você. Ó, ó, ó. Nojei. Ai, furrinho, pera. Ai, quase. Ele que caga. Ai, costa. Ele que fez o toletinho. Eita, que fedido. Ó, ó, ó. Tem como quebrar eles. Uhul, uhul, uhul. Tá bom, vamos fazer alguma coisa. Vem, vamos pegar alguma coisa pra gente brincar. Ai, vamos tomar um solzinho? Ai, nossa, concordo. Pode ser, vamos. Vem, vamos ficar aqui no solzinho só pra pegar uma marquinha, sabe? Nossa, a gente tem tanto piquinho. Ai, marquinha. Não tem problema, a gente pega a marquinha de roupa. Isso é verdade. É coisa assim, ó, tendência. É. 2027. Que a gente tá no futuro. Isso, 2027 tá vindo. Ai, eu tô morrendo de fome. Cadê a mamãe com cartão, hein? Oi. Né, mãe? Mãe, a gente tá morrendo de fome. Vamos comer alguma coisa? De fome. É pra ir lá pra gente? Claro, eu vou lá pegar. Tá bom. E aí, meninas? Vamos embora. Ai, mãe. Meninas, meu Deus do céu. Vocês passaram protetor solar? Acho que sim, mãe. Perdeu. Ah, acho que sim. Vocês estão queimadas. Olha vocês. Mãe. Ai, tá tudo bem. Tá doendo. Você tá parecendo um camarão, Bia. Você também. Meu Deus. Meu Deus. Mãe. Ai, mãe. Meu corpo tá doendo. A gente vai ter que ir assim pra escola? Ai, olha. Eu acho que sim, viu, meninas? Ah, não, mãe. Ai, tá tudo doendo. Eu vou comprar pomada, tá? Eu vou comprar pomada. Relaxa. A pomada não vai ajudar. Com certeza não. Mas pelo menos vai melhorar um pouquinho, né, menina? Ai, meu Deus, mãe. Tá bom. A gente pode ir indo pro carro? Sim, vou indo pro carro. Ai, não tá tão ruim, né? Pelo menos a gente aproveitou. Ai, eu tô toda assada. Eu não acredito nisso. Eu tô torrada mesmo. A gente tá parecendo um pimentão. Pois é, meu Deus. É só de pensar com a mãe. A gente ainda tem que ir pra escola. Vamos pro carro, vai. Ai, a gente ainda tem que ir pra casa, dormir, descansar. Porque amanhã a gente ainda, infelizmente, tem que ir pra escola. Eu não acredito. Esse foi o pior último dia de férias. Meninas, eu comprei. Vamos pra casa, vai, pra vocês passarem pomada. Ah, mãe, eu não acredito nisso. Esse é o pior último dia de férias. Eu não gostei. Meninas, calma. Mãe, a gente tá parecendo um pimentão. Uma torrada. Ah, isso é verdade. Um camarão. Camarão assado. Isso é verdade, meninas. Um morango, mãe. Uma maçã. Desculpa rir, mas é verdade. Aquele caminhão tá menos vermelho que a gente. Com certeza, meninas. Olha isso aqui. Mãe, eu tô da cor do... Mãe. Você tá da cor. Vamos embora, meninas. Tá bom, vamos. Vamos logo, Bia. Tem que pegar o carro, velho. E só te pensar que eu caí na água. Você quase se afogou. A gente perdeu dinheiro. Ai, não acredito. Tá tudo péssimo. Eu tava pensando... Tava pensando que essa esferazinha é bom. Nossa, a mãe quase atropelou na gente. Meninas, me desculpa. E você me dando parada na cara, mãe. Desculpa, meninas. Vamos embora. Ai, ai, ai. Meninas, e aí? Não vou ir pra escola, não? O que vocês estão esperando? Olha isso aqui, mãe. Eu tô toda vermelha. Eu tô muito vermelha. A gente não pode ir. A gente tem que ir pra escola mesmo, mãe. Olha isso aqui, a gente tá torrada. Claro. Mãe, primeiro dia de aula a gente vai aparecer assim, desse jeito? Sim, meninas. Vocês disseram que tava se divertindo bastante. Mãe, a gente vai ser zoada de pimentão, lápis vermelho... Claro que não. De camarão, de... De mais do que, que é vermelho? Já não sei mais. Meninas, parem com isso e vão se arrumar. Ai. Tênis gel star, vermelho. Ai, gente, vai ser chamado de tudo. Tô indo me arrumar. Vou chegar lá na escola. Meu quarto é aqui. Ah, tá. Oxe. Olha, as meninas já tomou sorte. Tá começando a ficar louca pra cabeça. Eu sei que eu não quero ir pra escola. Vou me zoar tanto. Vamos falar que eu tô parecendo um camarão. E eu tô. Só que se você olhar, parece que eu tô meio rosa. Mas eu tô vermelha. Vamos, meninas. Vem, 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 vem. Olha, ainda tá amanhecendo. Nem amanheceu direito. Vamos, mãe. Vambora, vambora. Cadê sua irmã? Vem. Tô ali. Tava descendo. Vambora. Ó, como a escola é pertinho, então fica mais fácil, tá, menina? É, mãe. Eu não aguento mais. Eu só sei disso. Mãe, eu não quero saber não. Meninas, parem com isso. Não é preto. Mãe, eu tô torrada, mãe. Eu tô parecendo um pimentão, mãe. Eu sei que vocês estão parecendo. Sabe não. Eu sei que vocês estão parecendo, mas fazer o quê, meninas? A culpa não é minha. Vocês não passaram protetor. Falei pra vocês. Mãe, mãe, vai reto, vai reto. A gente chega mais rápido na escola. Vambora. Ah, até parece. É, mãe. Se a gente fosse por lá, a gente ia chegar mais rápido. Você acha mesmo que a gente ia chegar mais rápido? Sim, porque depois era só ir reto, virar pra cá e virar. Mamãe não quer saber, menina. Não, ó. Já chegamos. Foi rápido e fácil. Tchau, mãe. Tchau. Boa aula, viu? Vamos falar que a gente tá parecendo... Vou parecer que eu tô aqui, ó. Olha, vai parecer que você tá... Só tem a roupa aqui. Oi, Zé. Ai, não aguento mais. Vou até pegar o irmão. Tem mentonhas! Meu Deus. Corre. Corre, vambora, vambora, vambora. Corre, vamo. Eu acho que eu tenho base. Vamos passar no corpo todo. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, esperando não perder nenhum vídeo. Um super beijo e tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Beijos. Beijos. Beijos.